Rapaz, esse Uno botou pressão, hein, Stanley? Que que foi isso, véio? Mano, você tá louco, Uno com escada, rapaziada. Não tem jeito não, fi. É, é, bota. Não, na verdade ele tá sem escada agora, rapaziada. Eu tirei, mano, porque eu fui dar um rolê ontem. Menino, eu vou te contar, viu? Ontem a cidade tava lotada, homem. Tô louco, mano. É que o Ney passou muita vergonha, Fabinho. Ele tirou a escada, né, pra ver se não tinha chance. Ah, pra ver se tinha chance. Só que assim, eu percebi uma coisa, cara. Lá no asfalto, o Ninho foi bem. Só que a Hilux, cara, quando passa numa valetinha, parece que a bichinha vai dar umas rodopiadas no ar. O Jus é o nome, né? O Capota Lux. Percebi isso ontem mesmo. Meu Fusco também tava dando uns cavalos de pau louco, viu, mano? Capotei a hora que eu cheguei aqui, ó. Foi muito louco, véio. Quem viu o Capote, rapaziada? Ontem saiu um racha, que foi o Fusca, Hilux e Uno. Quem viu, coloca a hashtag Capote. Pra vocês verem as alerquias que foi isso aqui. Foi muito louco, véio. Mano, eu vou falar uma coisinha pra vocês. O meu também tava dando, tá ligado? Os Capotes malucos. Só que eu tava controlando, mano. Ah, o Fusca é rebaixado, né, mano? Mas, véio, o pessoal que perdeu o Fabinho tem que olhar, mano, porque o vídeo foi muito engraçado, véio. Foi massa, foi massa. Eu acho que foi o episódio 95, se não me engano. Eu não tenho certeza. Eu acho que é 95. Cara, mano, eu tomo com quase 100 episódios dessa série já, rapaziada. Já. Tá maluco, mano. Eita, cê tá doido. Ó, mas eu acho que é melhor a gente parar de prozear um pouco, porque a gente tem... Olha o tanto de fardo que tem pra gente recolher no meio da roça aí. Até agora não recolherou nada, hein? Cara, cara. Eu quero lavar aqui, ó. Passar mágoa na Hilux, ó. Ah, tinha que ser vagabundo mesmo, né, mano? Aí você vê. Vagabundiamos um tempão, agora tem que lavar. Beleza. Ô, galera. Cês viram o meu bonezinho aqui que o Pimpão trouxe também, mano? O Pimpão é a loja de roupa dele, né? Olha aqui pra vocês verem. Deixa eu ver. Olha! É chique, ó. Agora é top. Bem top mesmo, gostei. É, oi. Ó, o Renan já guardou o Neira. Vou guardar meu fosco também, véio. Eu vou guardar, né, homem? Vou guardar a Hilux. Mano, eu queria muito passar no barro com esse fosco e sujar aí de barro, véio. Porque é o rodão dele. Ele é off-road, né? Tem que tomar cuidado aqui, homem. Passar de lado, né, Renan? É, uai. Tá rebaixado, né? Alô? Quem que é que tá me ligando? Quem que é que tá ligando? Quem que é que tá ligando? Ô, rapaz, meu. Hoje eu tinha desgravação boa, rapaziada. Tão tudo acontecendo. Internet caindo. Não sei o que tá acontecendo hoje, não, viu? O Butina se lerdou no motoca. É verdade, mano. Beleza. Eita. Ó, o que que é isso aqui, homem? O Renan se fundiu com a parede, Fabinho. Oxi, física pra quê? Ele fundiu com a parede. É o homem e parede. Não sei o que é isso aí. Ó lá. Ó, me dá pra você dar um... Uma, uma, uma... Tá, eu vou chegar. Não tem cama sair aqui, uai. Burlando as leis da física do Farming Simulator. Desse jeito, uai. Ele fundiu com a parede, velho. Mano, eu não consegui ser qualquer nenhum, mano. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Você vira aí. Vai ter que comprar outro. Alugar. Tem que alugar. Mas não tinha mais um aqui na sede, não? Não tinha mais um? Não, né? Tinha, só que eu trouxe mais um. Parece que tinha um, mano. Sim, galera. Eu trouxe um, mano. Cadê o T8? Cadê o T8 hoje? Tá na roça. T8. Na verdade, foi eu que trouxe os dois, né? Então é mais justo pegar um. Cadê o meu massa aí? Cadê? Tá na sede. Tá na sede. Já deixei lá pra você. Eu tô na sede. É. Rapaz, então a gente vai ter que ir na cidade em busca de um, então, mano. É verdade. Vai. Vai, mas eu não tô achando que o meu massa é... Ah, eu tô cego, mano. Eu tô cego. Tá bem? Como é que enxerga o massa reflexo no meio do maquinário, no monte do maquinário vermelho desse? Não tem como enxergar, vai. É tudo vermelho. É tudo vermelho. É, Renanzinho. Complicado. Um barcozinho aí pra mim, hein? Que eu vou lá buscar ele, mano. Tá, vou fazer aqui. Vou, vou lá. Eu tô de morta aí. Vou lá buscar lá. Aonde que ficou arcozinho mesmo, rapaziada? É, na tecnologia de fardo. É, na tecnologia de fardo. Ah, verdade. Vou pegar aqui. É. Pra quem não tá ligado... Alguém que eu vou lá. Pra quem tá pensando besteira, galera, arcozinho é a marca desse implemento. Pelo amor de Deus, gente. Não confunda as coisas. Ó, galera, olha o tamanho de nome aqui, ó. Não é um arcozinho, não. Arcozinho, rapaziada. Ô, Fabinho, ó. Eu falei arcozinho de vento. Arcozinho de vento. Esse aqui, ele é o tamanho médio. Se ele fosse um tamanho muito grande, ele seria arcozão? É. Seria. Ah, não. Para que eu vou lembrar daquilo de novo, mano. Pelo amor de Deus, mano. Essa piada aqui não, Estela. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vocês aí, então. Essa piada aqui não. É aquele tapa no orelho, tá ligado? Eu não sei se vocês lembram, mas tem toda essa beterraba que dá pra gente colher também depois. E esse campo aqui dá tudo pra plantar. Tem mais um campo que preparamos de trabalhar já faz dias, mano. Nossa, mano. A berretaba. Ah, mano. Eu vou ter que trocar o trator desse trator aqui. Ele tem uma física que não deixa eu chegar perto das coisas. Vixe. Vamos pegar outro. É verdade, eu fiz com a traseira da roda dele, né? Ih, rapaz. Deu ruim, então é um bootstile, rapazada. Vai ter que pegar outro trator. E, ó, o T-8. O T-8 não vai ter como, porque o trator da Tarot, como diz o Estela aquele dia, tá com o Fabinho. É. Eu tento. Eu até esqueci que eu ia falar, mas tá bom. O importante é o que importa. Ah, eu tento fugir da bomba, mas a bomba não quer fugir de mim, então tá bom. Fazer o quê? Vamos de bomba. Bora. Nossa, mano, um ano depois eu chego aí, tá, rapazada? Tá, abriu lá. O quê? Só me matei, homem. Ah, mas por quê? Mandei uma capotada aqui, velho. Passei por cima num fardo. Ah, beleza, o Fabinho. Eu deixei um negócio aqui. É tardinho pro... Ali, pegar o Fabinho e pegar o outro lugar. Safado. Que... E eu? Safado. Que eu fazer uma coisa dessas? Olha a internet, olha a internet, rapaz. Olha a internet, olha a internet trollando, mano. Olha a internet. É, rapaziada. A Renan tá com sérios problemas de internet das últimas gravações, galera. Tá complicadíssimo. Peguei aqui o arcozinho, rapaziada. Olha lá, ó. Tem um fardo invadindo aqui de fino, mas tá bom. Vambora. Tá bom. Tem que ver se elegeiro pra recorrer esses fardos, tá? Vai, pô. Rapidão. Tô voltando já, hein, galera. Fala, galera. Ó, tô acelerando também. Já eu chego. Aí, ó. Ó o Butina, rapaz. Como é que vai nas luchadeiras? É, bicho tá que tá. Ai, ai. Fiquei sabendo que o Butina vai pedir aumento de salário pra nós, mano. Ah, é? Vão ter trabalhado demais. Ah. Tá tendo que fazer tudo. Cuidar dos barracão, dos animais. Tudo, meu. De tudo. De tudo? Dos estais que estão cuidando? Ah, do Senão também. Ah, tá. Ó, é engraçado que das minhas primas ele não reclama de cuidar, Renan. É pra você ver. É. É de gosto, de gosto. É prima, né, homem? É prima, né? É, oi. Ó, mas e ele não vai cobrar nada do Fabinho, não? Não, não. Ó, mas tem que cobrar. E aquele... E aquele... Opa, encheu. Ele não escreveu lá. Achei que ele ia falar que ia cuidar do porco do Fabinho, Rodolfo. Ele tá falando de onde eu adoro. Beleza. Tô falando da testa dele mesmo, mano. Vamos perguntando se você quer que leva isso aqui. Sei lá, mano. Vai ter que achar um local pra pôr aí, né, mano? Você tá pôr do lado dos fenômenos de grama lá, homem? Verdade. Tem fenômenos de grama? É, lá atrás dos bodys lá. Mas isso aqui merecia uma thumb, velho. Olha que coisa mais linda isso aqui, ó. Ó, 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 ó. Bateu. Ó, mais uma, ó. Tipa. É um barulho que... Da minha... Ó, encheu também. Encheu também, vambora. Solera. Rapaz, tá dando cada frincada aqui, mano. Cada migrante tá dando uma sortata maluca aqui. Parece eu lá em Santa Catarina gravando aquele dia, então. E eu falei que tem que colocar um cipol mais grosso, mas vocês não acreditam? Já cataram por aqui, homem? Eu vou começar aqui. Por aí, não. Não, por aí, não. Não tem nem como, porque... Põe lá no poço raso. Põe lá no poço raso. Pessoal, eu vou colocar perto das gramas. Ah, mano, eu vou colocar lá perto do fenômenos lá. Põe lá perto do fenômenos. Põe lá perto do fenômenos de grama, homem. Perto da... Passe por cima das beterrabas, né? Bem de boa. Ó, o fenômeno tá aqui. Eu vou colocar aí no canto de cá, ó. Tomara que ele não estrove. Não é, né? Mas tá bom. Vamos lá. Vamos estocar os fardos, né, Stadler? Eita, peraí. Já tô com quatro fardos. Opa, vou colocar lá? É, vamos colocar do outro lado pra não confundir. Ó, as beterrabas sendo amassadas. Olha que delícia. Berretaba. Você tá passando por cima da berretaba, homem? Vou colocar lá no fundo, Fabinho. Aí você coloca na frente aqui, ó. Peraí. Quê? Opa, vai ter uma arma. Ó, não pegou muito bem Stade e põe no fundo e na frente não, hein? Ó, eu vou colocar na tua frente, então. Ah, olha a maldade no coração aí. Pela mania, sai fora. Pai, eu tenho culpa de vocês até com essas conversinhas, hein, homem? Bota lá no fundo, ou tu bota aqui na frente, eu não entendi nada. Vou esperar o Stadler passar. Enquanto isso, eu aqueço minhas mãos porque... Tá frio! Desgrama! Frio! Ô, Fabinho, como é que aquece a mão soprando ela? Sei, a bicha muda com isso, mas... Entendeu? Rapaz, eu tô acostumado a soprar o café quando você pega ele bem quente. Uma vez eu peguei uma coca que tava muito gelada. Eu fui soprar a coca pra ver se ela... Se ela aquentava. Beleza. Beleza. Aí tá bom, em verdade é o que importa. Aí você tem que falar, Fabinho. Esse tem que tomar ou não tomar o... O remedinho... O pior é que eu fiz isso mesmo, mano. Não foi zoeira. Assoprar a coca pra ver se fica quente? Ah, não, mano. Aí... Essa foi melhor, mano. É mania, mano. Quando eu era pequeno... Cês tá ligado? Porque eu sempre fui obeso desde pequeno, né? Eu era viciado em coca-cola, tá ligado? Aí, quando era frio... Não na risada. A minha avó esquentava a coca na chaleira pra mim tomar, velho. Ah, beleza. Ah, minha mãe esquenta no micro-ondas. Pra as crianças tomarem. Aquilo lá virava açúcar, tá ligado, velho? Açúcar puro, mano. Pô, a minha mãe também esquenta no micro-ondas pras crianças, mano. É porque é tipo assim, Renan. Lá atrás. É que tipo assim, ó. Criança, se ela tiver resfriado... E cê sabe que quando ela pede uma coisa, ela quer porque quer. Aí tem que esquentar. Pai, style. Peraí, deixa eu ver aqui, rapaziada. O que que a gente vai fazer aqui, mano? Eu quero coca. Tio Renan. Aí, eu lembro. O da hora. O da hora é que quando ela espera, eu saio arrastando ela pra frente aqui. Uma hora ela pega. Olha lá. Mano, nós vamos ter que passar por aqui, mano. Pelo menos as árvores aqui... Não, por aí não. Por aí a internet tá ruim. Ai, Deus do céu. Olha que filantra. 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 Teve um que ficou pra trás, não deu não. Pai, mano. Vocês não apanharam aqui junto, não, mano Se apanharam em outro lugar, véi É do lado aí, homem Não tô vendo, não, mano Caraca, né? Mano, te juro por Deus Não tá aparecendo, mano Olha a esquerda um pouquinho aí, homem Ah, está ali, está ali Eu tenho que avisar uma coisa muito louca que vai acontecer amanhã, véi Se a galera apoiar Mano, lembra que ontem a gente fez um racha Do Fusca, do Ulo e da Hilux, tá ligado? Ah, verdade É, e a galera tá pedindo Para fazer o cabo de guerra, mano O cabo de força, não sei como é que se fala Tá ligado? Mano, eu também tô curioso, véi Tô curioso Olha aqui, como é que eu ia enxergar Com um monte de árvore na frente Olha onde se põe, mano E eu procurando igual um idiota aqui, véi Tá do lado aí, homem É uma mistura com índio burro, isso aí É idiota É da tribo, homem, fica quieto Deixa o like e zampo a nós, tamo junto Fui! Nossa, pesado Amanhã a gente volta com o cabo de força Pra vocês aí Beleza, Clã? Então é isso aí Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família PC Gamer, tamo junto Valeu Falou Fui! É isso aí, pessoal Valeu pela companhia mais uma vez Espero que vocês tenham curtido Até amanhã Pra um próximo vídeo Falou É nóis É nóis Tchau 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 Tchau